Bom galera, hoje eu vim trazer um negócio diferente para vocês, vim trazer um pouco desse jogo aqui chamado Dragon City Uma curiosidade que eu descobri e que eu queria passar para vocês, para ajudar vocês a respeito de uma das fusões Inicialmente eu gostaria de dizer que essa fusão, essa procriação eu consegui graças a minha tentativa de estar tentando fazer esse querido nosso amigo aqui, o Dragão Cocô Como vocês podem ver eu consegui fazer ele aqui agora, mas antes disso eu consegui uma façanha, um negócio totalmente diferente e que eu vou mostrar para vocês Ah, é lógico né, mas antes de eu pegar e fazer tudo isso, melhor eu mostrar o que é primeiro Eu vou ensinar vocês a fazer esse aqui ó, o Grande Dragão Branco, aquele dragão encontrado lá no Jazigo de Delks Sabe, esse nosso querido Jazigo aqui ó, que aliás eu não pesquisei, tá, então decifrando um mistério aí Você não precisa clicar ali para descobrir a fórmula para fazer o dragão, o dragão pode sair de qualquer maneira sem a fórmula Tá, então desnecessariamente você teria que utilizar a fórmula Vamos então pegar os dragões que eu coloquei, inicialmente a gente vai colocar aqui um do lado do outro Vou preparar aqui esse lado e preparar esse outro lado aqui O maior segredo para a fórmula funcionar é você acionar um dragão e reparar nos movimentos dele, tá Cada movimento vai dar uma relação à procriação, que nem o bafo que ele fez agora é como se fosse um ataque E depois eu vou clicar no outro para fazer uma sincronia desses dois movimentos que a gente vai estar vendo aí Bom, então esses daqui foram os dragões que eu utilizei, o dragão lama e o dragão fóssil para criar o grande dragão branco lá E eu relacionei os movimentos deles através do que eles estão fazendo lá em cima como vocês podem ver Porque os movimentos tem relações com os tipos deles aqui embaixo, aumentam a porcentagem de cada um Então como assim? Vamos lá Cada movimento que eles fizerem aqui em cima, quando combinados um movimento com o outro Podem gerar uma porcentagem de aumento a dar uma fusão Exemplo, aqui eu tenho os tipos de cada um O tipo água e o tipo escuridão dificilmente vão se fundir, tá E eu vou explicar como é que eles vão fazer para fundir um com o outro Porque normalmente eles se anulam, que foi o caso dessa aqui que ele se anulou E o tipo terra com o tipo gelo que se fundiram e se tornaram um dragão branco Então vamos lá Como é que isso aqui funcionou? Foi assim Quando você utiliza o dragão fazendo um movimento, olha lá O dragão está fazendo um movimento terra ali Se o Aramis estivesse fazendo o mesmo movimento de ataque Que o dele seria quebrar ali os corpos dele Ele estaria acionando aí a água e a terra Que seriam os movimentos do meio Então quando os ataques se chocam Os movimentos do meio é que vão ser acionados Quando os ataques não se chocam Quando eles começam a se movimentar igual Tipo, então quando o lama começa a se movimentar E o fóssil começa a se movimentar normalmente Os elementos que vão ser fundidos são terra e gelo Como assim? Então quando esses movimentos estiverem em sincronismo A opção desses elementos se fundirem aumenta em 50% Então foi isso que aconteceu Aumentou em 50% E com essa chance aumentada eu consegui O que aqui não deu muito certo Porque vocês viram que os movimentos não bateram Então a gente conseguiu aqui 14,59 Que é o exemplo lá Da água e terra Vai sair um outro dragão Que seria o dragão pirata aí Como vocês já viram que eu tenho aqui na incubadora também Bom galerinha É assim então que a gente vai conseguir Esse nosso incrível dragão branco De terra e gelo Através desses movimentos Na descrição do vídeo eu vou deixar uma dica básica Pra vocês do que eu acabei de falar Pra quem não entendeu Então pra quem não conseguiu aqui Só pra mim terminar Assim como eu fiz aqui o dragão rainha Eu vou pegar e vou mostrar pra vocês No Jazigo de Deluxe tem o dragão fóssil Pra quem não tem ele Clique e compra ele aqui por 5M Vão aparecer as fórmulas pra você fazer Daí você vai clicar igual aqui Vou fazer com o dragão rainha Vão aparecer os elementos Você vai fundir pra ter ele E o dragão lama é fácil fazer Que todo mundo já deve ter Então não tem muito o que explicar E aí a gente vai conseguir esse querido dragão branco Sem clicar em comprar Então pra mais dúvidas Como eu estava dizendo Coloquem as perguntas aqui Eu vou deixar a explicação novamente Na descrição do vídeo E é isso aí galerinha Até a próxima Com mais um vídeo Que eu vou ensinar Onde você consegue essas joias Aqui com facilidade Pode ver que eu gastei bastante Aqui também com essa missão E assim vai Porque essas joias são importantes Para as missões que aparecem Para vocês conseguirem os dragões diferentes Então um abraço E até a próxima Com mais um pouco de Dragon City Pessoal Muito bem galera Então pra gente continuar Com alegria Vocês façam o seguinte Cliquem aqui embaixo Em gostei Pra ajudar Na divulgação do vídeo Pra vocês que querem Continuar acompanhando E pegar todos os episódios Clique em inscrever-se Aqui em cima Para seguir o nosso canal E é isso aí galera Aguardo suas sugestões E comentários Até a próxima